Apenas para que os irmãos entendam, a palavra hebraica para deserto é Midbar. Midbar significa o lugar onde Deus fala. Ketavar em hebraico significa o verbo falar. Então é no deserto que Deus vai falar conosco muitas vezes. Por que no deserto Deus fala? Porque o deserto é um lugar inóspito o suficiente, vazio o suficiente, para que você pare de ouvir as outras vozes, inclusive as vozes altas, as vozes que perturbam a sua alma, o seu coração e essas vozes da sua própria mente. Então o deserto é um lugar silencioso e vazio o suficiente para que você pare de ouvir toda outra voz que não seja a voz de Deus.